Nesta semana nós realizamos na Comissão de Educação uma audiência pública exclusiva para tratar de um tema de muito interesse, principalmente por parte da população jovem do nosso país, que é o novo FIES. Nós temos algumas indagações, principalmente com relação a um fator que o governo se utiliza para fundamentar todas essas mudanças, no caso da inadimplência. Queremos detalhamento a respeito disso. Outro ponto que nós solicitamos a todos os participantes, principalmente os que não pertencem ao governo, solicitamos pontos convergentes e pontos divergentes, para que a gente tenha, assim, uma capacidade maior de análise a respeito dos pontos favoráveis do projeto, da MP, como também os pontos que merecem uma atenção especial e até mesmo modificação por meio da ação do relator. Outra situação, o Conselho Gestor do FIES. A preocupação nossa é que a composição apresentada possui muito mais componentes do Ministério da Fazenda do que, de fato, do Ministério da Educação. Por ser um programa que nós entendemos como fundamental para o desenvolvimento do país, por colaborar com a formação superior dos nossos jovens, nós entendemos que a educação deve ser preponderante na gestão desse programa em prol da juventude do país. E, assim, o Conselho Gestor do FIES. Um, assim, o Conselho Gestor do FIES. Obrigado.